É bem que me disseram pra não insistir Ela não é seu tipo, é melhor você fugir Sempre me disseram que não vai rolar Mas eu tempo me arriscar Tem alguma coisa no seu jeito me deixar sem ar Quando ela passa o mundo para, gira devagar Nunca fui do tipo de me apaixonar Dessa vez eu vou tentar Porque ela é mesmo tudo, tudo o que eu quero Quando ela passa, passo, passo mal Alguma coisa no seu jeito me enlouquece Com ela é sempre Porque ela é mesmo tudo, tudo o que eu quero Quando ela passa, passo, passo mal Alguma coisa no seu jeito me enlouquece Com ela é sempre É ter alguma coisa no seu jeito me deixar sem ar Quando ela passa o mundo para, gira devagar Nunca fui do tipo de me apaixonar Dessa vez eu vou tentar Como ela mexe no cabelo pra me provocar Faz caras e bocas no espelho só pra se mostrar Nunca foi do tipo de se apaixonar Dessa vez vai se entregar Porque ela é mesmo tudo, tudo o que eu quero E quando ela passa, passo, passo mal Alguma coisa no seu jeito me enlouquece Com ela é sempre Porque ela é mesmo tudo, tudo o que eu quero Quando ela passa, passo, passo mal Alguma coisa no seu jeito me enlouquece Com ela é sempre É ter alguma coisa no seu jeito me enlouquece Com ela é sempre Porque eu sou mesmo tudo, tudo o que ela quer Eu sei que quando eu passo ela passa mal Alguma coisa no meu jeito me enlouquece Com ela é sempre